Vem cá então Você tá com a mochila grande? Não, a mochila é uma ração Cadê a ração humana? Peraí, peraí, peraí Me roubou a vida aí Falei que era a ração humana Beleza, vamos pegar um negócio aqui Vem cá a casa dela Vem cá Vai lá, recupera o som Peraí, eu vou ter que mijar Senão eu vou mijar na hora do raid Eu tô enchendo as coisas Do Bonf com lockpick Bom, você tem que vir aqui Pegar essas coisas Ah é, tô entendo Beleza Você tem que guia, vai Vem por aqui onde eu tô Vai por aí não, vem cá Ô menininho medo Vem, vem, vem Só vem Cego macaco louco Vai então, macacão Volta, 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 volta Espera aí, espera Nossa, tô com muita bala de mesa Vem, vem, vem Tô com 120 balas Sério? Dá pra pular? Espera aí Ih, o robô tá parado Tá parado Derrapando Daí, daí, daí Calma aí, bom Não pega minha camisa não, tá? Acho que ele bugou, hein? Eu tô enchendo Não pega minha camisa verde, não pega Calma aí Eu tô enchendo suas coisas Pega tudo aí O que foi esse tiro aí? Só vou precisar um pouquinho de... Só vou precisar um pouquinho de... Só vou precisar um pouquinho mais de munição de 12, viu? Tá parado Ih, o robô me viu Calma aí Sai daí, galera Dá um tiro nele Isso, pô Teteu, atrás de você Outro robô vai te ver Isso Teteu Preciso da chave de fenda Tá com você Tá sem Tá sem Pode abrir essa mochila aí Olha a mochila Tá, 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 tá O robô tá me ignorando Posso ir? Pode, vai lá Pega, pera aí Pega o jaquetão aqui Pega o jaquetão seu aqui Pega, pega Tá com coisa aí Pode pegar Pode O robô não tá muito pensando em mim, velho Tá chinando nele também, velho É, ele não me acertou um tiro, mano Vamos nós dois Vamos nós dois Meteu o palco nesse robô Deixa eu ver, bom Dele cena, dele cena Vou pegar de cá, hein Você pega daí Eu pego de cá Tá lá, vem Esperando o cantinho aqui, ó Ih Cara, vou ter aqui esse robô tem O robô não tá nem me ver com os títulos também Pera aí, bom O robô tá vindo Tá, o robô não quer saber Caramba, o que é que ele tem? Não tá ligando pra nós É, então deixa ele Vai lá, pode ir, bom Calma aí, cascada Você vai morrer, velho Vem, 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 vem Caramba Vou morrer a ele Eu quero dar mais pra ele Dois robôs vindo Parece que deu gostar Ai, me viu, me viu, ai Não deu É, cadê? Dá mais pai, dá Atira, atira, atira Tá atirando Ele não tá nem Trancada Gente, tem outro robô vindo aqui, mano Tá com o Jardim Vedra Põe a chave que fica na mão Eu vou morrer Eu tô, eu tô Pera aí, pessoal, boa sorte Eu vou morrer, velho Eita merda, morri, 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 morri De novo os dois milímetros Essa história é muito louca, né? Ah, não dá Pera aí Pera aí Pera aí Nossa, não acertou um tiro Sai, entra no jogo de novo Vê se desboca Ô... Ô, botão A gente tem que continuar atirando no outro, viu? Porque já tá com dano Tá aí O robô tá me vendo Ah... Puta merda Já sei porquê Tô com zero ponto de pano Cuidado Dá um tiro no robô ali, pega a arma aqui, ó Pega a 12 e dá um tiro no robô Tá Ô, galerinha, deixa o boss atirar um pouco no robô também Beleza Passa Vai lá, bom Dá bastante tiro nele lá Dá um... Gasta os oito tiros nele Ai, caralho Pega a 12, pega a 12 Vamo lá pra lá Pera, pera, tá entrando Calma Ah, tá, cê saiu Sai Não, senhor Foi o que eu pensei que... Ah, é Deve ser por zero ponto de pano Caramba Vixe, mas cês tão atando com dois robôs ao mesmo tempo? Sim, eu tô Eu tô Lutando um pouco Caramba Não tenho um bombado só pra lá Caramba Não tenho um bombado só pra lá Caramba Aí, dettou o robô Cadê o C Cadê as 12? Sai Mat, vai lá tirar o robô Pega a arma aqui, ó Pega aí Lutando atirando robô Pega aí Melhor Pega aí Caramba Tá me olhando o C atirar em mim ai o outro atirou em mim vou cuidar meu caramba o de casa tomando muito dano gente vou matar seu robô no de cá galera dei muito tiro nele 153 mentira da minha cair pra mim os dois estão mirando em mim agora vou tentar nos dois mata ai vou pegar ai vou pegar em mano 12 é a melhor arma arma normal agora tem esse alô vai vai lá no cantinho vai lá vai lá sai 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 nossa bom não entra na minha frente eu falei velho nasce no setor nasce no setor aproveita que ta com bastante conta setor é então você nasce na equipe no setor caralho o 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